Tudo aconteceu muito rápido. Era início de tarde quando câmeras de segurança registraram o momento do crime. Na imagem é possível ver o homem de camiseta vermelha pegando a moto. Ele tenta ligar o veículo, embalando rua abaixo, mas não consegue. Em seguida, desce e segue empurrando a moto por um trecho bastante movimentado do setor Bueno, sem nenhuma preocupação. Foi exatamente assim, em plena luz do dia e nessa rua aqui, que fica entre a T27 e a Avenida Mutirão, que por sinal é bastante movimentada, que um homem de 27 anos, casado e com filhos, foi vítima de roubo. Ele estacionava a moto dele bem aqui, todos os dias, às 7 horas da manhã, para poder ir trabalhar. Trabalhava até às 11, depois tinha seu horário de almoço e perto das 18 horas ia para casa. Neste dia, a vítima resolveu ir até a farmácia, por volta de 11 horas da manhã. Voltou, estacionou novamente a moto aqui e as câmeras de segurança registraram que pouco tempo depois, o criminoso veio, pegou a moto e desceu por essa rua, tentando fazer a moto funcionar. Só que não conseguiu. A vítima imaginou que, arrancando o cachimbo de velas, poderia ficar um pouco mais protegido contra roubos. Mas, na prática, não foi assim. Você tem esperança de reencontrar sua moto? Peço a Deus, né? Peço a Deus e a nossa polícia militar, que talvez consiga encontrar minha moto e tomar as medidas cabíveis, né? Essa pessoa, para que não possa fazer isso com mais ninguém. Porque só quem passa por isso sabe o sentimento de tristeza e de revolta. A vítima pagou pela moto 7 mil reais. Não tinha seguro. Sem ter como ir para o trabalho, o homem mostra indignação. A gente tem aquele sentimento de perca, né? Aquele sentimento revoltante. A gente trabalha para construir as nossas coisas e acaba levando. Como se não fosse nada, como se tivesse valor nenhum.